Ô Vitor, dá água ou não dá estranho? Ei, desgraça de buraco fedoreto! Desgraça não dá água não! Quando eu tô aqui tá dormindo no bar de beber cachaça! Ô desgraça! Ô desgraça pelada! Ô buraco desgraçado esse! Não vai dar água não, vai dar só bosta! Só bosta! Ô lugar desgraçado! Pelo amor de Deus com um lugar desse! Isso aqui é desgraça! Ôia! Amanhã você tá vindo aqui de novo! Não bota essa desgraça aqui mais não! O menino tá com a mola do pé do tempo! Ô lugar desgraçado! Pelo amor de Deus! Mas você tá ganhando quanto foi esse buraco aí? Sei lá! Me chega com essa desgraça aqui! Cadê o patrão? Desgraçado tá bebendo cachaça lá no negócio lá ó! Ô desgraçado! Quer ver se eu volto aqui amanhã! Manda um recado por isso ó! Quer ver se eu volto aqui matão! Desgraçado! Bebendo cachaça aí eu tá baiano aqui! Ô lugar! Só morrer aqui embaixo! Eu ganho até lá não! Nossa senhora! Manda um bike! Tchau! Tchau!